E aí gente, bem vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou levar vocês na Curry Space World. Essa é uma loja que vende de tudo, tudo que vocês possam imaginar. Secador de cabelo, jogos de computador, jogos de videogame, televisão, geladeira, aspirador de pó. E eu quero mostrar isso tudo pra vocês. Eu já fiz um vídeo nessa loja, vou deixar o card aqui, mas a gente tá agora em 2021 e eu quero mostrar pra vocês os preços que a gente vai encontrar por aqui. E ó, você pode consultar isso tudo online, mas o mais legal é eu mostrar pra vocês ao vivo, né? Pra vocês terem uma noção de qualidade, porque às vezes a gente quer comprar, mas quer experimentar, né? Então bora comigo! O legal dessa loja é que ela vende de tudo. E aí tem uma parte que é só de televisão e tem uma mais diferente e maior do que a outra. Vou começar mostrando algumas aqui pra vocês, pra vocês terem uma ideia de preço de televisão aqui na Inglaterra, né? Tem essa televisão aqui da Samsung, que é de tecnologia nova, né? A tela dela é de cristal UHD, é 4K e é de 75 polegadas. Tá custando R$ 1.299. Essa aqui também é da Samsung, só que essa daqui é de QLED e é de 75 polegadas também. Tá custando R$ 1.299. E aí uma menorzinha, né? Essa daqui é de 65 polegadas, é da Samsung também. Só que essa, a tela é de LED 4K, tá vendo? E tá custando R$ 849. E a Camera Space World é uma das lojas que às vezes parcela pra você. Aqui não tá dizendo que tá parcelando, mas que você pode pagar depois, ó. Precisa comprar agora, mas pagar depois? Mas tem uns juros bem altos aqui pra você poder pagar. Essa aqui é a televisão da Sony. Ela é de 65 polegadas. Ela é de OLED 4K. Tá custando R$ 2.499. Vocês sabem que uma coisa que às vezes eu sinto falta é de uma geladeira assim, tá vendo? Grandona. Porque a nossa geladeira, ela é embutida dentro do armário. Então ela é uma geladeira pequena em cima e um freezer pequeno embaixo também. Até agora tá dando certo. Mas eu não sei se quando a Anny tiver maiorzinha, se o tamanho dessa geladeira vai ser o suficiente. Ou se a gente vai ter que trocar. Então deixa eu já mostrar pra vocês quanto que custa a geladeira aqui na Inglaterra. Essa aqui da Samsung são 213 litros. E aí eu tava vendo aqui, gente, eu abri ela e não tem muita diferença do tamanho pro que a gente tem em casa que é embutida. Talvez a nossa seja até assim, né? Parecida nesse modelo. Porque, ó, é uma geladeira pequenininha na parte de cima e o freezer fica embaixo, ó. É mais ou menos do tamanho do nosso. Essa aqui da Samsung tá custando R$ 399. Olha, eles também parcelam a geladeira. O preço dela é R$ 399. Só que aí eles parcelam em 36 meses. Você vai pagar no final R$ 551,52, mas também paga por mês R$ 15,32. Os juros, ó, R$ 24,9. Isso é uma coisa que não é comum aqui, né? Parcelar as coisas. E aí quando parcela, os juros é bem alto. Então vale mais a pena você juntar o dinheiro. Porque a geladeira, tá vendo? R$ 399 você ia pagar quase o dobro da geladeira pra poder parcelar. Não é igual no Brasil que às vezes você pode parcelar no cartão sem juros. Mas agora, né, gente, deixa eu mostrar pra vocês o que estão interessados mesmo, né? Que são coisas pequenas pra vocês poderem comprar aqui na viagem de vocês e poder levar de volta pro país. Vou mostrar agora controle de Playstation. Olha quanto que tá custando aqui. E depois, ó, já escreve aqui nos comentários se você acha barato ou caro o que eu tô mostrando. Ó, esse controle aqui do Playstation tá custando R$ 56,99. Esse aqui é o DualSense. Tem a dock do Playstation 5 que tá custando R$ 89,99. Ó, o controle do Xbox tá custando R$ 52,99. Esse aqui que é o Série 3. E esse aqui que é o Série 2 tá custando R$ 49,99. Tem alguns jogos aqui, não tem muitos, né? Mas, ó, do Homem-Aranha tá custando R$ 59,99. Mas aí tem vários cartõezinhos também que você pode comprar pra dar de presente. E aí tem de R$ 50, de R$ 10, de R$ 20. Pra comprar jogos online, né? Também tem jogos do Xbox One. Esse aqui é o Cyberpunk, que tá custando R$ 44,99. Tem o FIFA 21, né? 2021, que tá custando R$ 24,97. Mas uma coisa interessante é que eu não vi eles vendendo o console, né? Só o controle e os jogos. Mas o console não tem aqui. Aqui também tem vários computadores, notebook. Eu vim agora na sessão da Apple, né? E, ó, o MacBook Air 2020 tá custando o de 512GB R$ 1.189 e o de 256GB R$ 999. E aí o legal é que aqui você também pode testar, né? Você conhecer, pra ver o produto. E aí o MacBook Air de 13 polegadas tá custando R$ 929, de 256GB e de 512GB R$ 1.117. Gente, eu acho o iMac lindo, lindo demais. Esse iMac é de 24 polegadas, com o storage dele, né? De 256GB, tá custando R$ 1.249 e o de 512GB R$ 1.649. Caixinhas de som da JBL são maravilhosas, né? E aí tem vários modelos e preços diferentes. Essa daqui tá custando R$ 63,99. Tem esse modelo aqui que tá custando R$ 119. Tem da LG também. Essa daqui da LG tá R$ 149 libras. E tem essa pequenininha aqui que tá custando R$ 59. Gente, olha que charme essas caixinhas aqui da Marshall. Tá custando R$ 219 libras. Pra quem tá procurando também fone de ouvido, tem várias marcas diferentes. Tem essa daqui da Sony, que é o Extra Best. Tá custando R$ 39,99. E aí tem uns outros modelos mais baratinhos, tá vendo? Tá custando R$ 14,99. Ó, e o que não vai faltar aqui são tomadinhas, adaptadores. E o mais legal, o Power Bank, gente. Hoje a gente não vive sem, né? Esse aqui da Samsung tá custando R$ 29,99. Acho legal esses adaptadores, né? Que você só liga a tomada aqui, ó. Já são duas pra você poder ligar. Tá custando R$ 17,99. Então se você chegar aqui, ó, só com o seu cabo, você já pode comprar um adaptador assim. Vocês vão encontrar o Kindle e vários tablets diferentes. Mas o Kindle é legal pra poder ler livro, né? E aí tem vários modelos diferentes. Tem esse modelo aqui, né? Que é o Paper Watch. Tá custando R$ 120 libras. Tem esse aqui, que é o Fire 7, de 16 GB. Tá custando R$ 49,99. E aí o que aqui também vende, né? Smartphone. Tem esse aqui da Samsung, que é o Galaxy S21 Ultra 5G. Tá custando... Não tem preço. Ah, gente. Nenhum smartphone da Samsung aqui dos novos tem preço. Não deve ter, né? Deve estar esgotado ou ainda vai ser lançamento. Aqui também tem aqueles Steam, né? Pra poder passar roupa, vapor. E aí tem vários preços diferentes. Tem esse aqui que tá custando R$ 29,99. Tem esse aqui que tá custando R$ 64,99. E aí, gente? Que eu já tive um há muito tempo atrás e eu queimei, acreditam? Eu comprei uma vez numa viagem que eu fiz pros Estados Unidos. E aí eu fui viajar, acho que pro Nordeste. Eu adorava ter isso, porque eu botava na mala. E aí eu passava vapor as minhas blusas. Eu ficava sempre passadinha quando eu ia pra uma reunião. Só que aí acho que foi no Nordeste que eu queimei. Eu não me engano. É que é 220, né? O meu era 110. Eu liguei na tomada. Não vi que era isso. E queimou na hora, gente. Fiquei super triste. Agora, gente. Aqui na Inglaterra, a gente nem passa roupa. Inclusive, se você quiser um vídeo onde eu fale um pouquinho das diferenças culturais, coisas que eu passei a fazer e que eu não fazia no Brasil ou aqui na Inglaterra, já escreve aqui embaixo nos comentários que eu faço um vídeo desse pra você. Não, gente. Eu tava querendo comprar um negócio desse. Mas eu não pesquisei. Não sei qual é a melhor marca. Que é um processador pequenininho assim. Tá custando R$19,99. Essa daqui que é da Kenwood. Vou dar uma pesquisada e ver se essa marca é boa. Pra quem gosta de fazer exercício, tem o Fitbit. Tá custando R$89,99. O Inspire 2. Tem esse Fitbit aqui que parece muito com o Apple Watch. Que é o Versa 2. Tá custando R$159. Bom, gente. Foi isso. E aí? O que você achou dessa loja? Da Curry Space World. Eu já tinha mostrado ela aqui no canal. Vou deixar o card aqui em cima. Vende muita coisa mesmo. Eu mostrei só um pouquinho pra vocês. Pra eu deixar um pouquinho de curiosidade também. Mas se você quiser saber o preço, né? Das coisas. Entra no site deles. Vou deixar o link aqui embaixo. Que fica mais fácil pra você pesquisar. Antes de viajar por aqui. E poder comprar a preço. Ó. Se gostou desse tipo de vídeo. Já escreve aqui embaixo nos comentários. Se não for inscrito no canal. Já se inscreve. E ativa o sininho de notificações. Pra não perder nada que eu lançar por aqui. Deixa o seu like que é muito importante. E claro. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. E a gente se vê por aí. Tchau. 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 Tchau.